Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. E nós estamos de volta com ele na tela, Alexandre Palmar. Na tela? Ocupando toda a tela praticamente, né, Márcio? As bochechinhas ali. Já fui muito bem recebido, acalorado hoje, às 10 horas. É. Diminuja o zoom ali pra mim, por favor, que tô meio incomodado ali com... Não, o senhor é um artista, tá bonito na tela. Conhece, salvo ali o verde, né, Márcio? Como dizia minha santa mãezinha, o senhor está com as bochechas rosadas. Sim, sim. É uma criança saudável, né, Dani? Antigamente era assim que a gente reconhecia as criancinhas. Tá forte, né, Márcio? Tá forte, tá grato. É isso. A Dani não pegou o papo, acho que ela tava vindo, não sei se ela ouviu, o papo anterior era sobre sexo, né? É. E um dos efeitos da pandemia é a diminuição da qualidade e da quantidade do sexo, sobretudo da qualidade. Outro efeito é esse daí, as bochechinhas elas vão aflorando. Ah, é. Vão, vão, vão sim. Mas, Márcio, vamos falar um pouco de arte e não de sexo, que já foi um duplo... Duplo tema hoje, né, dupla pauta. A gente tratou de um assunto sério do combate à exploração sexual e comercial infantil no primeiro bloco. E no terceiro a gente falou sobre sexo e a pandemia. E agora vamos falar sobre arte, Márcio. Palavras do Paulo Bogler, que a gente tá se revisando aqui na bancada. Como é bom ter um material impresso em mãos, Márcio. E a gente tá aqui com esse material impresso, produzido em conjunto, capitaneado pela jornalista e artista Daniela Valente. Bom dia, Dani. Seja bem-vinda. Oi, Ali. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, os ouvintes. Prazer estar aqui. Maravilha, obrigado pela vinda aqui. Márcio, vou dar um zoom aqui pra melhorar aí, cobrir a bochecha. Nós estamos falando do foguete, Márcio, que é uma espécie de fanzine, mas é muito mais do que um fanzine, né? O foguete é produto, resultado de um trabalho de vários artistas aqui de Foz do Iguaçu. Tem a Dani na edição, à frente desse processo, mas ele é produzido pelo coletivo Artérias e reúne tudo que é tipo de arte, Márcio. Traz tudo que é tipo de arte através do texto, das fotos, da imagem, mas trata de literatura, trata de música. Dani, que bom, já estamos na segunda edição. Segunda edição do foguete. A gente tá super feliz com ele. Foi um produto que nasceu durante, gente, a pandemia. Acreditem em vocês. Durante a pandemia. A gente conversava muito, eu e Cleise, Vidal, a gente conversava muito sobre a necessidade de ter esse contato com as pessoas. E eu não vou longe, né? Assim, o larga do jornalismo, o jornalismo não me larga. E a gente tinha pensado bastante em como a gente deveria se comunicar com as pessoas através, usar a arte pra essa comunicação, mesmo durante a pandemia. E dois processos aconteceram paralelos, que foi a criação do foguete e a abertura da casinha laranja. Na casinha laranja é a base de lançamento do nosso foguete. E o foguete veio até antes da casinha, porque a gente desenhou ele algumas vezes. E a gente tinha encontros que ficava uma do lado do quintal e a outra do outro. E a gente conversava muito sobre isso, sobre essa necessidade. E a gente pensou muito também na galera que trabalha com arte. O quanto estava sendo afetada pela pandemia, todos fomos, né? Claro. Mas assim, acho que essa galera foi mais impactada, né? Justamente por não ter público, por você não ter... Hoje tudo é por internet, né? E isso complicou muito a vida dessas pessoas. E a gente ficou preocupada, assim... Lógico que a gente não ia salvar todo mundo, né? Fazendo um informativo, mas a gente queria que chegasse e falasse assim... A gente está aqui. Existe, isso existe, isso é possível. E nasceu o foguete. A gente queria... Eu falo, gente, gente, gente. Eu e Clóvis Vidal, nossa grande equipe. Coletivo Artérias. E daí saiu o foguete e eu falei, cara, ele tem que falar de mais coisas, ele tem que falar de pessoas. E essa mesma ideia foi materializada dentro da Casinha Laranja. Eu falo da Casinha Laranja, você que não visitou, vou te convidar. Fica ali na Vila Iolanda, na Elan Calichés 404. Ela abre de terça a sábado. Agora não, né? Hoje não. Por conta do decreto. E daí a gente começou a juntar essas ideias e trazer artistas também. Buscar dentro da internet. A internet foi a nossa super aliada nisso. Mas ela não foi... A gente não visualizou um produto que ficasse na internet. Então a gente tem o Instagram, que é do foguete, foguete.art. Está no Insta. Mas esse conteúdo a gente queria impresso. A gente queria ver. A gente queria que as pessoas pegassem. E por isso, se abrindo o foguete inteiro, a proposta é carregar essa arte impressa num pôster. Um lado do foguete, você vai ver o que é um informativo. Tem várias matérias, comportamento, enfim, música, cinema. Tudo produzido aqui. O que a galera daqui está produzindo. E do outro lado do foguete é Alice. Se puder abrir depois para mostrar. Mocir, para quem está nos acompanhando também pela live, enquanto a Dani vai falando, eu vou mostrando. Porque ela vai... Eu estou vendo, gente. Está ali? Está escondidinho. Vou olhar para lá. Fica à vontade aí. Você vai narrando e eu vou mostrando aqui. Ah, legal, legal. Eu tenho, inclusive, Dani, pedi para você explicar esse formato da dobradura, né? Que é uma... Pois é. E aí vai descobrindo todo esse universo. A gente teve a intenção de ser um veículo que a pessoa pudesse levar para todos os lados. Colocar no bolso, assim, e levar. E dessa dobradura, desse tamanho de pôster. A gente partiu primeiro do pôster e depois foi dobrando. Ele disse, ah, a gente queria um pôster, um tamanho legal e tal. Ah, como era, né? Na década de 80, 90. Quem nunca, né? Teve um pôster de banda, enfim. E daí a gente começou a dobrar ele. Dobrar e falou assim, gente, é perfeito. Porque ele carrega, de um lado, a arte de um artista, o trabalho de um artista convidado da cidade e, do outro, a gente pode trabalhar com as notícias, né? Com matérias bacanas, falando sobre arte, sobre cinema, sobre música. Eilô, nasceu o Foguetes. Eu gostei, porque depois que você lê todas as informações, você tem uma bela pintura, um belo quadro. Você pode moldurar, se quiser, né? Vai ficar legal. Quem é o artista aí dessa pintura? Esse da segunda edição é o RPG, o Rafael Patrese. Ele é autor do Muro, ali, da Guarda Mirim. Certo. Ele tem um traço bastante característico, assim. Ele está em vários locais aqui na cidade. E ele também participa de uma exposição que está dentro da Casinha Laranja. Ele tem alguns outros trabalhos também. Muito legal. Gostei muito. O pessoal está acompanhando na tela aí. E as informações? Vocês que captam essas informações, Dani? Todas elas que estão ali? Sim. A gente faz uma reunião... É o jornalista, é o jornalista, né, Mocê? A gente faz uma reunião de... Eu sou essa pessoa. Vamos fazer reunião de pauta. A gente conversa bastante sobre isso. E agora a gente pediu. As pessoas começaram a conhecer melhor a Casinha Laranja. E também o próprio Instagram do Foguete. A gente pede que as pessoas mandem, assim. Ah, eu produzo algum tipo de arte. A pessoa manda, arroba. A gente visita essa página, conversa com essa pessoa, se isso for relevante, interessante. Ou quando visita mesmo a Casinha, a gente pede, olha, você faz algum tipo de trabalho? Você gosta... Aí, poesia. Vem uma variedade. A gente abriu um espaço para isso e veio uma variedade gigante. Dentro disso, a gente sempre escolhe uma matéria que é... Desculpa, a gente chama matéria de capa. Mas, né, o Foguete tem uma capa que não tem a matéria ali. Mas é a matéria maior que fala... Nessa segunda edição, ele fala sobre criatividade. As pessoas têm mania de falar que criatividade é coisa de artista. E sabemos que não, não é. Ela precisa apenas ser exercitada, né? Ela pode ser presente em qualquer profissão. E ela faz muito bem para quem consegue exercitar isso. E as outras matérias, a gente vai coletando assuntos interessantes. A gente tem sempre espaço para música. Então, a gente vai atrás de bandas da cidade. Tem um trabalho, um espaço fixo para poesia também. O Iní Amaral faz os nossos quadrinhos. Então, tem alguns espacinhos que já estão fixos. Mas nada impede de a gente descobrir matérias muito legais. Como esse coletivo... Coletivo, não. Das meninas... Morreres, leiamos, Morreres. Que é um clube de leitura. Formado por mulheres. Que veio super novo. Que veio com muita força. E isso é através de conversa dentro da Casinha Laranja. Que a gente acabou descobrindo. Então, assim, eu vou atrás. E também porque já tive uma carrego. Ainda bem. Trabalhei durante muitos anos no caderno de cultura. Pouco tempo, Mocê. Pouco tempo. Coisinha de anos. A coisinha de 16 anos. Coisinha de 16 anos. Na nossa gloriosa Gazeta do Iguaçu. E daí isso acho que me deu uma modesta expertise nas coisas. E até para conversar com as pessoas. Ah, o que você está produzindo? O que você está fazendo? E a gente notou a necessidade desses artistas de poder se expressar também. Então, eu acho que foi muito assertivo a gente ter pego o impresso. E segundo, porque a gente é fã do impresso. Vamos falar a verdade. Muito fã do impresso. E a receptividade dos patrocinadores. Também foi uma coisa muito legal. A gente ia fazer... Essa história eu preciso contar. A gente ia rapidinho. A vontade. A gente ia fazer uma vaquinha, tá? A gente criou o foguete, diagramou o primeiro, né? Diagramou e tal. Eu falei, gente, vamos como publicar? Ah, não. Vamos fazer uma vaquinha. E a gente já estava escolhendo os elementos da família que iam dar dinheiro. Aí eu falei... A gente não ofereceu para ninguém. Ninguém sabia o que a gente ia fazer. E daí quando ele estava pronto, eu falei... Eu vou tentar. Vou perguntar. Lógico que é super difícil, né? No meio da pandemia, sei lá. Aí a gente vai lançar um veículo, né? Um impresso. E daí eu fui para as primeiras três pessoas que eu perguntei. As pessoas aceitaram e adoraram a ideia. E daí a gente conseguiu esse patrocínio, né? Que foi muito legal, assim. A receptividade. E essas mesmas pessoas continuam patrocinando o segundo. E daí a gente percebeu que não era impossível você fazer... Os familiares ficaram livres da vaquinha, que foi um alívio para todo mundo, né? E a gente conseguiu a publicação dele. A gente teve essa primeira edição, foi de 500 exemplares. A segunda também. Na terceira, a gente já está começando a colocar asinhas de fora e fazer mil. E a gente percebeu, assim, para a terceira, as pessoas estão vindo. A gente, assim, tipo, estão chegando e estão perguntando. E por isso que surgiu, por isso que estou com esta camiseta. Caso vocês não tenham visto ainda a minha camiseta. Minha camiseta no foguete, olha lá o foguete, personalizado. Ah, sim. É bem bacana, personalizado. A gente fez, não sei, porque muita gente tinha vontade de ajudar pessoas físicas. Amigos, tinha vontade de ajudar. Tipo, como é que eu faço? Como é que eu faço? Daí, como os anúncios ali são para empresas que a gente faz, a gente falou, cara, vamos fazer para os amigos comprarem uma camiseta e tudo que é, a grana que é dessa compra, ela vai direto para o foguete. Então, a gente está fazendo isso também. A gente está comercializando as camisetas, na casinha laranja também. E para quem for amigo, para quem lembrar do meu WhatsApp, também pode mandar que a gente entrega. E também a gente está na terceira leva já de camisetas. E está, ah, cara, estou bem feliz com o foguete. Estou muito feliz com ele. E o formato, né, Dani, ele é interessante também porque você falou da tiragem dele, de 500, que deve subir para mil. Mas ele acaba chegando para muito mais gente, né? Porque ele é uma leitura prazerosa, uma leitura que, de repente, a pessoa ainda pega e quer compartilhar. De repente, ela vai querer de volta, por causa do quadro. Mas ele faz circular também de mão em mão, né? Faz circular de mão em mão. É engraçado porque, no começo, a gente... Como a gente não disponibilizou ele na internet? Primeiro, pelo lance do pôster, ele fala, ah, vai imprimir em casa, não é quatro? Não, né, gente? Não dá. Não é o mesmo impacto. Não é a mesma coisa, né? E daí a gente tinha um lema que era foguete, lute por ele. Que você vai atrás do seu... E quando as pessoas perceberam que era um pôster, todo mundo pegava, lia, abria, é um pôster, me devolva. Empresto, mas me devolva. Toma aqui, leia, agora me dá de volta. É muito legal. Essa, ui, essa... Eu não sei, é uma espécie de afetividade, assim, que as pessoas criaram com ele. Fala assim, não, não, pode ler de boa, mas me devolve aqui que o meu eu vou carregar embora. Fazer o pôster ou até pra... Lembra de lambi-lambi, que você coloca com direto cola e água na parede? Exatamente, também. Dani, você falou das empresas. Eu acho que foi também abrir o espaço pra você falar quais são essas empresas que estão apoiando. Ah, são os maravilhosos lá, né? O nosso trio ternura. Sempre mandar um abraço, assim, são pessoas que acreditam muito e que acreditaram nesse começo. Ah, eu mostrei um boneco pra essas pessoas. E eles falaram, sim, vamos. Falei, é muita fé no que vai sair. Eu fiquei super feliz. A Michelle Cerucci ali da Pomari, né, que já é nosso anunciante, agora vai pra terceira edição, que ela tá auxiliando a gente. A Cunda, a Livraria. Ai, quem mais? Ah, o Emporio com Arte. Dá cola aí, Alexandre. O Jurassic Pizza, o Emporio da Vila. Ai, quem mais? Além do rosto buchanchudo, eu descobri que eu tenho um problema que eu não consigo mais enxergar perto. Olha! Mas isso aí tem solução com o doutor Luiz Franco. Agora eu tenho que enxergar de longe. Tatuagem. Consegui ler tatuagem aqui. A Wina Tatu, sim, a Wina Tatu. Alexandre, isso aí até chama a idade. Junta tudo e joga fora. E foram esses, agora no terceiro já teve gente que entrou em contato, eu fiquei até emocionada quando as pessoas entraram em contato, fiquei muito feliz. Dani, ainda sobre a casinha laranja, você falou, né, que o foguete, a casinha laranja é a base do foguete, mas a casinha também tem uma vida quase que... Ela pulsa. O que a gente encontra lá, tirando nesse sábado de pandemia, mas durante a semana, mas o que a gente encontra lá? Que tipo de artes e além da camiseta também, o que é possível adquirir? A casinha laranja é uma galeria de arte do bairro. Então a gente chegou até a casinha, a casinha laranja é vizinha ali do empório, né? Tem dedinho do Serginho e do Luiz nessa história toda. Eles sempre foram assim, acreditaram muito que é possível a gente reunir artistas para fazer uma galeria e é algo super novo, né, Ali? Porque as pessoas não estão acostumadas a circular. Então a gente colocou, toda vez que a gente lança o foguete, a gente renova essa exposição dentro da casinha. Então a casinha tem sete artistas convidados e cada um expõe num nicho da casinha. A gente tem um bazar com o trabalho de artesanato de várias pessoas também aqui da cidade. Acho que tem nove ou dez artesãos que trabalham com a exposição desses produtos. E daí a gente faz essa exposição. A gente trabalhou a casinha toda com arte. Então assim, você vai conhecer, você pode visitar. Dentro da casinha a gente tem uma parte de A e B, fizemos, que a professora não só ficar olhando, mas ela curtir o momento. Então você vai poder comer um pão de queijo super diferentão, exibido, que a gente tem. Café, vinho e para os momentos mais animados, o gin, não é? E dentro da casinha a gente abriga também um brechó, que tudo que é vendido fica para dentro da casinha. E tem uma área externa que agora a gente já criou também para a exposição. Então tem foto, tem obra de arte e agora tem plantas. A gente está com muitas plantinhas lá também. Então é um espaço de compartilhamento. Já chegaram, eu achei muito legal porque a gente criou, começou a criar esse vínculo com a própria comunidade, os próprios vizinhos. E daí alguém chegou lá e falou assim, eu posso ficar só sentado lá no fundo, usando o Wi-Fi. Tem Wi-Fi, gente, que luxo. Aí o Day falou, sim. Então assim, para a pessoa ter contato com essa arte, ela saber assim, ah, não vou entrar só numa loja. As obras, sim, estão à venda. Mas assim, conheça as pessoas. Então a gente colocou uma pequena biografia desses artistas que participam da exposição. E o arroba, vá seguir, vá saber. E assim, muita gente fica super, assim, fica surpresa com o conteúdo daquilo ali. Fala assim, ah, isso é daqui, né? Essa produção grande é daqui. É daqui, gente. E tem artistas sensacionais na cidade, entendeu? E a gente está super aberto também para as pessoas que quiserem colaborar, ou quiserem participar de alguma forma. Esse contato sempre é feito, agora não dá mais para a pessoa simplesmente aparecer lá com um monte de coisa. A gente faz isso pelo canal da Casinha Laranja, que é Casinha Laranja, underline, faz o Instagram. Então a pessoa se comunica com a gente e fala, olha, eu tenho uma produção de tal coisa. Ah, eu posso levar? Ou me manda foto. Então me manda foto, a gente faz uma curadoria, eu e a Clézis também. E daí a gente convida essa pessoa também para participar. Ou não, que não é todo mundo que a gente consegue casar com o que é, né? O que é a Casinha Laranja. Ela não é só essa loja, ela não é só a venda da camiseta. Ela tem toda uma historinha, assim. E o mais legal é que os artistas que a gente convida também para participar das exposições, eles circulam durante a semana lá. Então às vezes uma pessoa vai e fala, olha, isso aqui é um artista. E é tão engraçado, assim, que nem quando você conhece um escritor, né? Tipo, você leu zilhões de livros, você conhece, a pessoa se fica, nossa, você... É muito gostoso, assim, de ver essa interatividade. E é isso, é isso, olha. Eu acho que é um espaço de compartilhamento, entendeu? E que a pessoa pode conhecer, pode... Ah, não, não entendo nada de arte. Vá, conheça, entendeu? Para você poder se habituar a uma cidade que é super rica como Foz, né? Nessa produção artística. Muito rica e com uma diversidade muito grande. E, como a gente tinha dito no bloco anterior, com todo esse caos que a pandemia causou, a arte, a gente costuma brincar muito aqui, mas a arte é o que nos salva, né? Mentalmente, isso é tema, inclusive, de uma fala da Jane, que eu peguei do primeiro fanzinho. É verdade, é verdade. A arte acaba nos salvando mentalmente, psicologicamente, e a alma, né? Se não fosse pela arte, talvez muita gente já tinha... Sei que muita gente caducou aí nesse processo todo, mas eu acho que talvez muita gente mais ainda teria batido os pinos aí, porque a pressão é grande. Dani, sobre o foguete, caminhando aqui para a nossa reta final, já tem previsão para o terceiro? Eu sei que esse já está com... Já foi. Esse já esgotou. A gente tem, acho que, 20 números na casinha laranja. Agora 18, porque eu trouxe dois para cá. A gente está com pouquíssimo, assim, esse segundo... Mas qual que é a ideia de você? Vai ser mensal? Não, ele é trimestral. Trimestral. Ele sai em julho. Agora a gente tem mais um mês. Porque é um trampo, né? É um trampo, mas assim... Eu tenho uma ideia bem ousada para o foguete. A gente tem, assim, eu tenho planos, não é? E por trabalhar com o deadline, né? Uma figura muito presente na vida de jornalistas. Eu acho que ele... E a gente consegue, entendeu? Ter a periodicidade um pouquinho menor para as pessoas se acostumarem. Mas o legal de você fazer o trimestral é justamente por isso. A pessoa fica esperando. Vai sair? Que horas vai sair? Então, em julho, a gente já vai ter o terceiro foguete. Maravilha. E se tudo der certo, com mais apoio, com a manutenção desses apoios e com mais apoio, aí com uma tiragem de mil... Ah, sim, Alio. De mil exemplares. Vamos que o foguete só vai para frente, né, Alio? Não dá ré, né? Não tem jeito. O foguete só para cima, né? Seja ele russo, norte-americano, chinês, né? Tem uns que quando voltam à Terra, caem num lugar errado. Não, é igual a suense, igual a suense. Sim. Pô, Dani, então, daqui mais um mês vai ter o novo foguete. Fora isso, tem algum outro projeto que vocês estão fazendo junto com a casinha, interação com os artistas, com as pessoas? Porque uma hora a pandemia vai acabar, né? Ai, meu Deus, sim. Não sei quando, se é para 2030, 2050, se a gente vai virar jacaré ou não vai, né? Mas alguma interação também, uma outra ideia você já tem? A gente tem, sim, dentro da casinha, a gente está com uma ideia... Como a gente está tomando já muitos cuidados, né? As pessoas que visitam, a gente não deixa ficar cheio de gente. Ah, meu Deus, não posso sair porque vou encontrar... Não, gente, calma. A gente toma muito cuidado com isso. Separar, ver horários, tudo certinho. Ah, eu posso ir, tal horário. Venha, venha. A gente está com um plano já de montar um curso de iniciação de pintura com a Cleise Vidal. E também a gente está, assim, esperando o momento, Mancini. A gente espera, acompanha diariamente os números. E, assim, às vezes todo mundo super feliz, todo mundo triste, todo mundo feliz. Então, assim, a gente está esperando um mínimo de estabilidade para a gente conseguir fazer isso. Vai ser um número bem limitado de pessoas, lógico, né? Não vamos encher de gente lá para uma aula. E para que todo mundo fique muito à vontade, né? Com esse movimento. Então, a ideia já tem dois cursos, já mais ou menos em vista. As pessoas já estão preparando esse curso para acontecer lá dentro da Casinha Laranja mesmo. Maravilha. Ver como que tudo é uma terapia e tudo salva, né, Mar? Enquanto vocês conversavam aqui, dediquei, acho que, uns dois minutos para conseguir fazer a dobradura. Que também é uma arte. Eu estou super orgulhosa. Sim, eu estou super orgulhosa. Consegui sem pedir ajuda, hein? Passou no psicotécnico. Passei. Quase que eu inverti a dobra, que daí seria o caos, né? A reprovação humilhante, mas... Eu acho que eu segui a mesma dobradura. Isso também é um exercício. A gente brinca muito com isso. O decalco já estava marcado, né? Mas quase que eu consegui inverter a dobradura. Dani, muito obrigado pela sua vinda aqui. Em nome da Rádio Clube, do Portal H2FOS. A gente agradece que estou vindo aqui no Marco Zero. Sei que você veio em nome do coletivo. Queria que você reforçasse as pessoas que participam. E principalmente os canais de contato. Eu que agradeço. Olha, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Falo para o pessoal que está recolhido. Mesmo recolhido, então vamos ao Instagram. Arroba, casinha laranja, underline foz. Tudo o que acontece ali a gente está reportando. E o foguete.art, sem E no final. Que é sobre necessariamente o foguete. Os contatos estão ali. Pode dar meu telefone também? Lógico. 991186928. É o meu WhatsApp. Também as pessoas que queiram a camiseta. Ou se tem uma empresa que queira saber dessas cotas. Que a gente já separou para dentro do foguete. E convidar agora. Eu estava falando de terça a sábado. Mas não neste sábado. Porque a gente ia abrir 5. Ia ficar até as 6 e fecharam. Então não, né? De terça a sexta. A casinha laranja está aberta. Das 16 às 22 horas. A casinha está localizada na Ilã Calichés 404. Ali na Vila Iolanda. Vizinho do Empório com Arte. Então quem puder aparecer. Para conhecer. Olhar de longe. Tem muita gente que passa esticando o pescoço. Porque a gente não tem uma placa ainda ali. De identificação. E ela está muito bonitinha. Tem muita luzinha. E depois eu passo olhando da rua. Gente, não tenho medo. São só artistas ali dentro. Fazendo o seu trabalho. E a gente sempre agradece muito. Quem já apoiou a gente. Quem está com vontade de ver esse projeto subir ainda mais. Vamos requisitar umas camisetas, Mocinho. Mas tem que ser aquela... É para nós que estamos de corredor, né? Tem que ser a tamanho E de elefante. Sim. Dani, sucesso para vocês lá. Então o pessoal que acompanha na rede social. Marque o horário. Vá conhecer com calma e tranquilidade. Isso mesmo. E, quiçá, nós possamos estar aqui na terceira edição do Foguete. Vamos, vamos, vamos. Vamos sim. Obrigada, gente. E numa próxima, de repente, até fazer uma roda de conversa com os artistas também, né? Isso é muito bacana. Você sabe que teve um plano aqui das artistas vir comigo, não é, pessoal? Mas, não é, não foi acordada. Não, mas tranquilo. Parece que dormiu, mas eu estou aqui. Tranquilo que o tempo é longo, né, Mocinho? Então, as nossas viagens também não são curtas. Vocês dois se divertem aqui, vamos falar, né? Eita! Você precisa ver quando o microfone fecha. É, é terrível. Mas é isso, Dani. Obrigado, a casa está aberta para ti e para todos vocês do Foguete, da Casinha Laranja. E adelante. 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 Obrigada, Ali. Obrigada, Mocinho. Bom dia. Marco Zero. Onde tudo começa.